Eugênio Deliberato Filho, produtor rural, estou aqui na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, na grande São Paulo, dentro do Cinturão Verde de São Paulo, produzindo leite com gado girolando, uma propriedade pequena, hoje nós temos aqui o nosso girolando de libe, uma propriedade de 22 hectares, estamos produzindo desde o ano de 2000, nós temos essa propriedade há muitos anos e quem tocava era meu pai, outro Eugênio Deliberato, e em 99, infelizmente, eu perdi meu pai numa morte súbita e todos nós sabemos que propriedade rural, se você não tem alguém à frente, tocando a propriedade, ela rapidamente acaba se deteriorando e perdendo a propriedade. Tenho cinco funcionários, apesar de ser pequena, eu tenho em torno de 230 animais aqui na propriedade, hoje meu manejo é um manejo rústico, eu comecei até pouco tempo, era balde ao pé, eu achei que então, naquele momento, nós tínhamos que rever todo o gado que tínhamos aqui, já que meu pai não tinha essa preocupação. Então eu fui pesquisar várias raças, conheci vários criatórios e achei que a melhor raça que se adaptaria ao nosso projeto aqui seria a raça girolando. E no ano de 2000 eu comecei a selecionar ou buscar alguns animais da raça girolando e trazer aqui para a propriedade. Foi uma época em que eu conheci grandes criadores que acabaram tendo uma influência no meu criatório e que acabaram sendo a base do girolando dentro da minha propriedade. Então, no final de 99, começo do ano 2000, eu assumi a propriedade, decidido a dar um novo rumo à nossa produção aqui na propriedade. Por ser uma propriedade pequena, nós sabíamos que não podíamos pensar em grandes produções, então nós tínhamos que ter uma produção muito bem controlada e buscando valores para agregar essa produção. Eu conheci na época, em 2002, um grande criador, um expoente na época, o José Donato Dias Filho. Eu o conheci, quem lembra da Expo Milk? Uma grande exposição que nós tínhamos aqui em São Paulo. Eu o conheci na Expo Milk e lá eu adquiri um bezerro. Na época eu já tinha algumas fêmeas e eu achei que estaria de um reprodutor na época para começar o criatório. E eu adquiri um bezerro dele, 5 oitavos, e ele me explicou a época o que eram os 5 oitavos, qual era o projeto dele, aquilo acabou me encantando. Eu achei que seria muito legal entrar nesse projeto também. Eu me apaixonei pelos 5 oitavos. Os 5 oitavos que é o grau de sangue reconhecido pelo mapa como sendo a raça do girolando. Os demais graus de sangue são graus que vão compor a raça, a raça é os 5 oitavos. Então, desde o início eu foquei o meu criatório para fazer 5 oitavos, porque eu achei que seria uma grande missão como criador participar da formação e da consolidação de uma raça. Como é que eu me manejo aqui? É piquete e coxo. Elas vão ao piquete, passam a noite em piquete, passo um dia em piquete e duas vezes ao dia, antes das ordens, das duas ordens, trabalho com duas ordens. Hoje eu tenho um fosso, um duplo seis. A gente trabalha, elas comem no coxo e o meu manejo é muito, absolutamente simples. É selagem de milho, ração, que a gente bate essa ração. Nós temos um nutricionista que passa a receita e a gente bate na nossa cooperativa. E cevada, um manejão simples. A minha média hoje aqui está entre 25 e 26 quilos, às vezes cai um pouquinho para 24, às vezes só um pouquinho para 27, mas a minha média aqui está entre 25 e 26 quilos. A gente participa do controle inteiro oficial da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. O nosso gado é totalmente controlado, 100% registrado. Hoje, com o genoma, todas as bezerras que nascem aqui, todos os machinhos que nascem aqui, são genotipados, porque é uma maneira de eu selecionar. Hoje é uma grande ferramenta, o genoma da raça Girolando. É um dos genomas que vem crescendo rapidamente, em parceria que nós temos com a Embrapa Gado de Leite. É uma ferramenta importantíssima para nós, criadores. Principalmente nós, que somos pequenos, tá? Você poder, hoje, não só pela sua experiência e pelo seu feeling, você tem uma importante ferramenta que você vai separar no seu plantel quem são os animais de maior valor genômico, quem serão as futuras doadoras do seu plantel. A Girolando de Leite, desde o princípio, sempre focou no melhoramento genético dos animais. Com um número expressivo de bezerras, a propriedade faz FIV e produz embriões focando sempre em genética apurada, tornando-se referência para a raça Girolando. Para vocês terem uma ideia, na época, eu fiquei quatro a cinco anos, praticamente, só fazendo um quarto. Naquela época, nós não tínhamos ainda genoma, não tínhamos o DNA, era tudo mesmo, buscando família, buscando no olhômetro, aquele no qual do feeling, que aí a gente vai pegando isso, a gente vai adquirindo isso. Quem é criador sabe, você começa a ter um feeling de bater o olho e ver se aquele animal tem uma projeção, se aquele animal tem um futuro como uma grande matriz. Então, eu comecei a fazê-los um quartzo e aí, de um grande número de um quartzo que eu aqui fiz na propriedade, de várias famílias, eu selecionei, eu me lembro muito bem, que 11 animais, de um número de 56 que eu fiz à época. E esses 11 animais serviram de base para mim fazer os meus cinco oitavos, ainda tenho algumas até hoje, são minha base, tá? E ali na frente, eu comecei só a fazer cinco oitavos. A gente participa do PMGG já há muitos anos, eu possuo uma propriedade pequena, eu tenho um número limitado, um N pequeno de animais, mas que me dão o suficiente para que eu tenha alguns touros, alguns touros em centrais hoje, e eu utilizo os meus touros em centrais aqui, uso touros e amigos também, para trazer sangue novo para a propriedade. E a gente vem fazendo esses cinco oitavos, e com a paixão que a gente tem pela raça, pelo envolvimento que a gente tem, eu tenho uma vaca que é uma, vamos dizer assim, entre aspas, que é o xodó da propriedade, é uma vaca cinco oitavos, aquelas que nascem de vez em quando na propriedade da gente, acho que quem é criador sabe disso, não é toda hora que nasce a vaca na sua propriedade, existe sempre uma média, existem sempre as inferiores, existem as superiores e existem a vaca. E esse animal, tive a felicidade de nascer aqui na propriedade, é um animal que nasceu pronto, como a gente costuma falar, é uma bezerra que quando caiu no chão, me encheu de alegria, porque eu falei, não, essa bezerra é uma bezerra diferente, e ela foi diferente, tá? Não só na pista, ela foi campeã nacional logo como bezerra, ela foi campeã nacional como novilha, ela foi campeã nacional como vaca, e depois, assim, ela foi barriga de ouro também. Hoje nós trabalhamos muito na qualidade do leite, nós temos uma CCS baixa, uma CBT na faixa de 3, 4, nós trabalhamos uma CBT muito baixa, o girolano nos traz uma gordura e uma proteína bastante satisfatória para a nossa cooperativa, mas recebi o meu rebanho aqui, é o segundo melhor rebanho em gordura do girolando, é um trabalho que a gente vem fazendo aqui, nós temos uma veterinária que está trabalhando direto com a gente aqui na qualidade do leite, e ficamos felizes, já temos hoje o segundo rebanho nacional com a melhor taxa de gordura do girolando, e a gente que vem sempre focando no animal, porque hoje a venda de genética aqui na minha propriedade é um dos setores que agregam valor e que permitem que a minha propriedade seja viável e sustentável. Com a paixão e o envolvimento que o senhor Eugênio possui pela raça, nos últimos anos, a girolando de Lipe esteve presente nos principais eventos e feiras de exposições nacionais, apresentando e expondo seus animais, compartilhando o trabalho realizado na genética e no manejo desse projeto de sucesso na criação de girolando, refletindo bons resultados nas pistas. Nos últimos cinco anos, nosso criatório foi o melhor criatório da raça girolando nacional, e isso nos enche de orgulho, nos incentiva cada vez mais a buscar o melhor animal. Quem cria sabe que você tem um animal e você sempre busca melhorar aquele animal. Essa busca pela melhoria genética, fenotípica, produtiva do animal, é que vai nos ajudar a chegar naquele protótipo de animal que a gente busca na raça. Hoje eu me sinto realizado na minha propriedade, de ter uma produção que me satisfaz, uma criação que me dá orgulho, que me dá prazer em continuar criando. Eu sou casado, pai de três filhos, e assim, eu acho que sucessão em qualquer atividade profissional é muito importante, mas eu sempre falo que gado leiteiro precisa estar aqui, sabe? Tem que correr na veia. E não adianta você querer que o seu filho seja um produtor de leito, ou um criador da raça, se não tem a paixão. Não adianta, não adianta. Eu até que tentei trazer os meninos pra cá, e sempre vieram na propriedade, participam com a gente aqui, mas cada um tem a sua atividade profissional, cada um seguiu pra atividades diferentes, de uma atividade que pudesse estar conjuntamente com a produção de leite, e seguiram os seus caminhos. Então, hoje, eu com toda a franqueza e sinceridade, eu tô investindo na minha neta, tá? Eu tenho trazido ela aqui, e vejo, eu já tive meus filhos pequenos, e vejo que ela tem algo já de diferente do que os meus meninos. E a minha netinha, quando veio aqui, ela já fala assim, Vovô, cadê a Mel? Vovô, cadê a Mel? Então, eu a levo pra ver a Mel, e hoje, vamos dizer assim, eu tô jogando minhas fichas na minha neta, porque o tempo corre, é muito rápido, e daqui a pouco ela tá aqui comigo, acompanhando uma bezerra que não tá nascendo, uma vaca diferente que tá nascendo, e isso me enche ainda de mais vontade ainda de continuar nessa raça, essa raça que é uma raça genuinamente brasileira, tenho orgulho de falar isso, de ser um criador da raça genuinamente brasileira, estou há 22 anos criando Girolando, espero poder contribuir com a raça, até quando a saúde e Deus permitir que eu possa estar criando, e tenho certeza que isso trouxe pra mim, não só no ganho do valor genético, do prazer de estar criando e produzindo leite, né, produzir leite, talvez o alimento mais importante do mundo, o leite é um alimento nobre, o leite alimenta a criança, o leite alimenta o idoso, o leite alimenta a população, né, o mundo precisa de proteína, e você poder ser um produtor de leite, é uma coisa que quem produz, sabe o sentimento que é isso, você ver um caminhão chegando aqui, um caminhão tanque da cooperativa, e você abrir um tanque de leite até a boca, e aquele alimento escorrer pelo tanque e ir até o caminhão, é um sentimento que nos enche de orgulho, né, crie compaixão, supere as dificuldades, e você precisa agregue valor ao seu negócio, tá, leite é, sem dúvida nenhuma, o foco de toda a propriedade, mas busque uma valorização genética nos seus animais, busque trazer valor agregado aos animais que vão nascer a sua propriedade, dá trabalho, dá muito trabalho, mas dá muita realização, e vai dar pra você depois, sustentabilidade da sua propriedade, como eu tenho na minha hoje, apesar de ser uma propriedade pequena, e eu volto a falar pra você, que é pequeno e médio produtor, acredite no seu trabalho, agora, exige dedicação, exige paixão pelo que você faz, é possível, acredite no seu trabalho, e pra você ver que não é impossível você também produzir uma raça produtiva dentro de uma pequena propriedade. Oferecimento ST Genetics Sunny Química Agros do Brasil Fenorio Paraná Calbus L8 Energy Biotrigo Inova Consultoria Veterinária Nitrogen Futuro Máquinas Agrícolas Pelegrini Jasper Queijaria Guinter Fazenda Santo Isidro Turbo R Apoio Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa Associação Catarinense de Criadores de Bovinos Lema Parleite O que é 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 o que é. Obrigado.